A 38 anos, eu saía do... 32 anos, aliás, eu saí aqui do Cardeal, joguei por muitos anos aqui futsal, e é um sentimento de muita alegria, é muito gratificante poder disputar um campeonato aqui. Tem meu filho também que está disputando, Pedro, e tem Gustavo, que tem 14 anos e também faz parte do time do Cardeal de futsal. Pedro também jogou futsal, então para mim é muito gratificante, eu fico muito agradecido e está sendo muito bom. Valeu? Saí do Cardeal faz 18 anos, comecei aqui em 2002, saí em 2005 com muitos títulos, mas o que eu mais presto nessa jornada todinha é poder ter conquistado grandes amizades que aqui conquistei e levarei para a vida toda. Parabenizar o professor Jailson pela oportunidade de estar aqui em meio a amigos, jogando a primeira Copa ex-alunos, e que esse seja o primeiro de muitos que venham por vir de satisfação e honrar essa camisa aqui, sempre. É muito gratificante estar voltando aqui ao Colégio Cardeal, depois de 14 anos que terminei o ensino médio, e vim participar dessa Copa, da Copa dos ex-alunos do futsal aqui do Cardeal, é muito gratificante mesmo. Reencontrar pessoas que a gente treinou, jogou junto, participou do Nordestão e tudo mais, é bem legal encontrar outras pessoas, faz muito tempo que a gente não se encontra, então todo ano a gente consegue se juntar e estar se encontrando aqui nessa Copa, e é uma Copa beneficente, uma Copa que junta todos os amigos. Mas para mim é um sentimento de gratidão, muito feliz em rever alguns que faziam um bom tempo que a gente não se encontrava, outros que é da convivência diária nossa, a gente sempre está se encontrando, mas a competição é para isso, é para a gente reunir ex-alunos aqui do Cardeal que foram do futsal, alguns que também nem do futsal foram, mas estão fazendo parte também porque foram ex-alunos do colégio, e é isso, Gustavo, o evento é para prestigiar esses ex-alunos, e justamente no ano que eu completo 25 anos de Cardeal. Então para mim isso é uma satisfação imensa, uma gratidão que eu tenho a esses garotos, a esses adultos, por todos esses anos que você tem passado comigo aqui, e o sentimento maior é isso, é gratidão.